Nós vamos mostrar para vocês como está a situação desse local onde antigamente funcionava a Secretaria de Estado da Educação. É um prédio, um imóvel privado. O Estado alugava, saiu do local por conta de corte de custos, foi para um prédio próprio e aí ficou dessa forma aqui. Fica bem em frente o materno infantil. Olha a situação. É uma área muito grande, um imóvel muito grande, numa área nobre de Goiânia. Fica aqui, setor Coimbra, próximo ao setor oeste, do lado aqui da Avenida Ianguera. E aí o local está totalmente tomado por usuários de drogas, por outras pessoas que ficam por aqui. Virou, como a gente fala, um verdadeiro mocó. E aí está aqui comigo o conselheiro tutelar, está aqui comigo, ele que inclusive, no momento, chegou ali e flagrou essa situação. Nós verificamos em uma ocorrência que havia aqui nesse mocó, vamos dizer assim, uma criança acompanhada de seus genitores, que seriam usuários de crack, estaria expondo a criança a todo tipo de situação de risco aqui, ao estar em contato com usuários de drogas, em situação totalmente largada pelo Estado e pela família. Diante dessa situação, em uma outra data, nós viemos até aqui, não conseguimos localizar. E viemos então, veio o conselho tutelar, chamamos a polícia militar, né? E a gente fez esse monitoramento aí dessa família, conseguimos lograr êxito e encontramos ela aqui com a criança. Qual que era a situação quando vocês chegaram ali? Dá pra ver pelo vídeo que é uma sujeira danada, muito lixo, né? Aquele pessoal deitado ali, usuários de crack, o odor era muito ruim, como que era? O odor muito forte, né? Era cheiro de mijo de rato, a gente pôde perceber que tinha ratos ali correndo por toda a casa, a casa totalmente suja, né? Totalmente largada, né? Assim, uma situação assim de deixar a gente de boca aberta, né? E a criança brincando ali no meio daquela sujeira, jogar, deitado em colchões no chão. Assim, é uma situação assim que deixou a gente muito entristecido. A bebê tá como agora? A bebê está muito bem, ela está acolhida no residencial Nisopreg, né? Que é uma instituição de acolhimento institucional especializada na criança de idade de até 12 anos incompletos, né? De 0 a 12 anos incompletos. Está bem, está aguardando, assim, um membro da família procurar, né? E a gente vai colocar à disposição do judiciário pra que faça esse acolhimento junto a algum membro da família que buscar essa criança ali. Onde que era o local onde a criança estava? A criança se encontrava ali nesse primeiro cômodo, que logo após os cobertores, né? Mas a entrada é por aqui. É, e aí do lado de lá também tá dessa forma, abandonado? Sim, tudo abandonado, né? Tudo ocupado, assim, por moradores de rua, né? E supostamente usuários de crack. Bem, a menininha estava ali naquela primeira sala ali, logo na sua frente aí. Olha só a situação que tá aqui quando fica à noite. Olha só, pedaços de construção, quebrados, soltos. Olha só. Então, tava por aqui. Sim, bem que é um cômodo grande, né? Onde eles usavam como residência, né? E aí, quando chegou a situação, esse pessoal deitado lá, provavelmente ali sem fazer nada e tudo, mas é uma situação muito degradante. É uma situação, assim, que deixa a gente muito entretecido, né? Pois essas famílias, na verdade, elas estão doentes, né? Um vício que destrói a sociedade, esse vício do uso do crack. Nós já buscamos oferecer um auxílio, né? Um apoio a essa família, encaminhamos ela a uma instituição. A mãe, inclusive, tá gestando de praticamente oito meses de gestação. Quase oito meses. Quase outro oito meses. A bebezinha junto aqui nessa situação degradante ainda tem outra pra chegar. Ainda tem outra pra chegar. Ela não fez pré-natal. Nós buscamos o auxílio do município. O município deu todo o auxílio a ela. Mas, infelizmente, diante da doença dela, que é o vício do crack, ela não se propôs a se recuperar e resolveu voltar realmente pra cá. Já tem duas semanas que nós estamos monitorando a situação pra tentar encontrar ela aqui. Por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a gente não pode mostrar o rosto da menor, da bebezinha. Mas o senhor teve, e eu vi o vídeo, um sorriso lindo, né? Da criança. Ela é uma menina maravilhosa, né? A gente pôde perceber que, apesar da situação que a gente encontrou ela, ela é uma menina que, aparentemente, tá bem saudável, né? Bem de saúde. E é linda. Assim, é de encher o coração a gente poder resgatar vidas.